Chegou o Dança em Flor da Estrela, a florzinha que dança. Dança em Flor substitui as flores tradicionais. Substitui animais de estimação. Com Dança em Flor não tem carapé no serviço. E é ótimo pra ouvir bronca de mãe. Dança em Flor da Estrela, a florzinha que dança. E até a próxima.